Recado do telespectador, DDD3399111443, o WhatsApp na tela. Boa tarde, Nico. Você é 10 mil. Eu não perco nenhum BG, pode perder não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. O Albert de Souza Almeida, morador do bairro Santa Rita em Governador Valadares. O Albert, vamos mandar um balanço lá pro Santa Rita, Nike? Balança o Nike. Tem que ir lá comigo, tomar um cafezinho lá. Alô, Tetel! Tamo junto, Tetel! Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou Felipe. Felipe com Y. Tá achando o quê? De Teoflotone. Manda um abraço pra minha esposa, Poliana, aqui no Bela Vista. Seu programa é mil. Que Deus abençoe vocês. Poliana, no Bela Vista. Bela Vista é a vizinha aí de Vitor Quir. É, ó. Bela Vista, lá em Teoflotone. Vamos mandar um balanço pro Bela Vista. Balança, Bela Vista. Valeu, Felipe! Próxima! Olha, teve festa. Já nasce estrelando, modelando. Olha aqui, mocinha linda. Boa tarde, tio Nico. Boa tarde, Deus te abençoe, fofura. Sou Laurinha do São Raimundo. Manda um abraço pra todos da sua equipe. Você sonota 100 mil. E você é mais que especial. Laurinha! Um beijo. Laurinha, em breve nós vamos encontrar ele no São Raimundo. Laurinha, fala pra papai, mamãe, fazer churrasquinho. E convidar o tio Nico. Irei aí. Tio Nico conhecido também como vovô Nico, né? Próxima! Olha ela. Boa tarde, Nico. Aqui é a Leninha, do bairro Roseira, em Águas Formosas. Sou sua fã e assisto seu programa todos os dias. Você é lindo. Você é lindo. Sabe que mãe. Você ficou olhando no meu joelho, né? Trô pegou. Não caiu. Olha, obrigado. Laurinha, Laurinha. É Águas Formosas. Em breve nos encontraremos em Águas Formosas. Beijo pra você. Obrigado pelo carinho, tá? É bom a pessoa achar a gente lindo, né? Apesar de estar apenas constatando a verdade. Mas é bom, né? Que essa constatação nos chegue publicamente. Assim dito, próxima! Boa tarde, Nico. Sou seu fã. Hoje é aniversário do meu sogro, José Martins, que está fazendo 68 anos. É. Manda um abraço pra ele. Meu nome é Leandro. Leandro, homenageando o sogro, o senhor José Martins. Nossa audiência é assim. Ama sogro, ama sogra. Aqui não tem confusão em família, não. É, ué. O senhor José Martins. Ô, senhor José, eu não vou poder ir nessa churrascada que vai ter hoje aí. Eu não vou poder ir, não. Mas o Leandro vai levar um presente pro senhor. Pode dar presente pra sogro, Evanique? Pode? Pode, Bebiano? Você deu presente pro seu sogro? É, pois é. Tá dado o recado aí. Beijo pro Leandro. Beijo pro senhor José Martins. Se Bebiano fala cada coisa. Daqui a pouco tem mais 99, 111, 14, 43. O DDD é 33. Vem comigo! Hora de intervalo. Olha, o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro jogou ainda, não jogou? Ah, tô confundindo aqui. Eu ia falar que o Cruzeiro foi eliminado. Ei, Gabigol, quase que eu peguei munição, hein? É o Palmeiras que foi eliminado. Mas aqui é Balanço Geral, Minas. Na volta, não falar de esporte barra futebol. E aí, Gabigol, quase que eu peguei munição. 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 E aí, Gabigol, quase que eu peguei munição.